Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Muito tempo que eu não trago Clash of Clans aqui no canal galera O pessoal sempre me pede, Veno, traz Clash of Clans, Clash of Clans Só não trazendo Clash Royale, então galera Tô trazendo aí pra galerinha que me pede Clash of Clans Vocês que gostam, curtem, deixem aquele seu like bolado pra caramba galera, é muito importante Deixa o like aqui no início do vídeo que eu vou tentar trazer mais Clash of Clans aqui no canal com mais frequência galera Vocês estão vendo aqui que nosso... Tá tudo cheio velho, nosso acampamento tá lotado, tá cheio pra caramba Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume, que pra mim tá alto pra caramba, vocês não estão escutando Mas pra mim tá muito alto Seguinte, feitiço, exatamente, vamos preparar feitiço Vamos preparar um feitiçozinho, vamos preparar o que galera? Corredores com cura Pronto Já está tudo feito, nossos três feitiços de cura bolado pra caramba Nossos corredores, temos aqui o nosso rei bárbaro, cadê ele? Tinha que falar rei pra mim Cara, acho muito bonitinho falando isso Fala que bonitinho Bom, nós temos aqui o nosso registro galera Nós não temos jogado bastante tempo e nossa vida tem sido atacada bastante galera Mas a gente tem ganhado, pelo menos as três últimas a nossa defesa ganhou Deixa eu ver aqui, o resto nós perdemos eu acho Perdemos aqui 51, 93, perdemos É, a gente tá numa média entre ganhar e perder velho Esse cara aqui deu 100% na gente mano Deixa eu ver se eu consigo visitar a fila dele Se eu consigo atacar ele com meus corredores mano Tá, se eu atacar ele com o corredor Deixa eu ver onde eu vou atacar ele primeiro com os corredores Onde que tá o O mago dele, arqueiras Ele não tem mago, é isso? Não tem mago, não tem torre de arqueiras também, é isso? E me deu 100%, me deu PT Meu Deus Vamos fazer o seguinte galera Vamos tentar fazer uma vingança Nesse cara que nos deu 100% Porque a gente é bolado, cadê? 100% vingança Ah, impossível atacar a vila do cara Tem um escudo ativo Não faz mal, eu quero fazer uma vingança Droga Vamos entrar aqui nele e visitar Vamos visitar a vilazinha dele Esse aqui é fraco demais né Mas os corredores dele, ele cheia de tudo pequenininho Esse cara aqui é bem fraquinho, não vou nele não Não vou nele não Deixa eu ver aqui o outro que me atacou Deu 9% Ele aqui tava brincando Só usou 12 mosqueteiras Esse aqui deu 43% Vamos ver a vila, é um xingling Galera Vamos atacar o japonês Se ele não tivesse com a vila toda destruída Nós atacaríamos o japonês Sendo assim Não vamos atacar o japonês Cara, vamos fazer o seguinte Vamos procurar O que que tem aqui de novo na loja? Ah 700 mil gold 700 mil Elixir E 800 gemas 3 reais Interessante Interessante Hum, não quero E o que que é isso aqui? Ah ok Beleza, vamos fazer o seguinte galera Vamos procurar aqui uma vila E vamos atacar Pra ver Só com corredor Cara Os corredores bolado Forte pra caramba Esse aqui Olha Tem bastante gold E bastante elixir Pra gente roubar galera 250 mil de cada um Nós vamos atacar isso Isso Nós vamos atacar isso Vamos começar a atacar Hum Cara Vamos começar a atacar por aqui Nossa O negócio dele tá lotado Vou lançar tudo aqui De uma vez mesmo E lanço logo Um feitiço aqui Porque eles vão ficar Bastante tempo aí Boa Boa Vamos colocar os outros Vindo por aqui Beleza Ih, a gente vai levar rápido Não vou nem botar meu mago Não, vou botar meu mago sim Olha só Olha o enxame de corredores Galera Vamos colocar o O gigante Nosso rei por aqui Rei bárbaro por aqui Vamos dar mais uma ajudinha A eles aqui Recuperar a vida de geral O rei bárbaro dele Já tá ali atacando Vamos acabar com as defesas dele Infelizmente Os nossos corredores Não dão dano nenhum No rei bárbaro dele Eu acho que a gente Nós detonamos a defesa Ih Juntou os corredores todos E deu um dano No, no, no Olha galera Olha isso Olha isso Meu Deus Magnífico Olha isso galera Vai tomar banho Meu Deus Excelente mano Caraca É muito corredor É muito corredor Caraca velho Olha Olha isso Vamos dar PT Vamos pegar os 2.500 de cada 250 mil de cada Que ele tinha 250 mil de ouro 250 mil de elixir Pra gente Bolado Ali Já era mano Ele colocou uma casinha De construtor Em cada ponto Do mapa Achando que Não ia dar tempo De a gente fazer Mas nós cara Nós temos corredores Olha esse enxame De corredor Eles só chegam E acaba Eles chegaram Acabou Caraca Eu vou vir agora Para as Para as construções Dos construtores Para a cabana Dos construtores Cara Os corredores Agora se dividiram Agora se dividiram Vai cada um Para um lado E vamos terminar Esse ataque aqui Com o 100% Bolado Dando PT Nessa vila Só com corredores Mano Olha Ele tinha ali Uma armadilha Tinha uma bomba Ali de armadilha Os níveis O muro dele Tá mais evoluído Que o meu mano Ele tem muito mais Muro roxinho Do que eu Eu vou fazer o seguinte Com esse dinheiro Que a gente vai ganhar agora Eu vou Aumentar os meus muros também Porque Eu tô em CV7 Galera Olha lá Caraca 260 mil de cada Meu Deus Tranquilo como esquilo Eu espero que eu não tenha Botado mais nada Para fazer Deixa eu ver Nossa Já tem aqui Um monte de corredor pronto Deixa eu ver Tem 16 corredores Prontos Já Galera Eu sou uma besta Eu apertei o botão Deixei ela apertada E botei para fazer E fez um monte Seguinte Nós temos aqui Os nossos muros Nosso CV É CV7 ainda Galera Eu quero passar Para o CV8 Mas porém Só vão passar Para o CV8 Quando os meus muros Estiverem todos Evoluídos Vamos melhorar ele Vamos botar Todo esse muro aqui Deixa eu fechar Esse aqui também Que aí já é mais um lado Fica fechado Só vai dar Para fechar dois Beleza 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 É Eu estou cercando mesmo O centro de vila Primeiro Galera Estou cercando o centro de vila Primeiro Estamos com Pouco gold E bastante Elixir Interessante A nossa vila está aqui Eu estou pensando em mudar O layout também Galera Deixa aí Como que a gente pode fazer Um layout híbrido Um layout de farm Não sei Ou de defesa Defesa não acho que não vale a pena Porque eu não estou em nenhum clã Então É isso Esse clã aqui foi excluído Porque a galera Reclamava muito Galera A galera falava O Venom foi expulso Do próprio clã Não tem como Eu era o líder Eu que fechei mesmo Mas vamos ver Se a galera quiser A gente pode abrir Um novo clã aqui No Clash of Clans Galera Nosso vídeo Ele vai ficar por aqui Obrigado a vocês Que acompanharam aí Deixa aquele like É muito importante Um grande abraço Para todos vocês Fiquem bem